Olá pessoal, boa noite. Eu sou Lourdes Couto. Eu vivo em Seitãozinho há mais ou menos 40 anos. Eu tenho seis filhos, onze netos e tenho uma bisneta chamada Marinha. Eu estou aqui hoje para falar a respeito dos cursos que nós fizemos com o professor Wallace Lima. O último que nós fizemos foi buscando transformação, né? Um salto quântico na mente. E esses cursos são todos ótimos. Eu recomendo todos esses cursos que o professor Wallace Lima põe a público porque são realmente bons. Ultimamente nós fizemos vários outros cursos. Inclusive eu tive a capacidade de participar de um evento em Brasília no dia 29 de outubro chamado o Quarto Simpósio de Educação de Saúde Quântica e Qualidade de Vida. Foi ótimo para mim porque me fez ver a realidade. Realmente a gente pode mudar a nossa realidade. Não precisamos ficar presos naquilo que o médico diz quando ele nos diz que nós temos que tomar esse remédio para o resto da nossa vida. A nossa vida, nós somos nós que determinamos o que é que nós queremos dela. Então eu quero agradecer ao professor Wallace Lima e ao enorme pessoal pessoal que trabalha junto com ele da Saúde Quântico. Meu abraço para o professor Wallace Lima. Um beijo no teu coração. Eu espero que 2016 seja muito melhor para nós todos. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos lá.